Olá, bom dia. Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,7% a partir de hoje. Dia S contra o sarampo. Ministério da Saúde começa busca ativa de casos suspeitos da doença em todo o país. Beneficiários do Fies têm até o fim do ano para solicitar renegociação das dívidas. Terça-feira, 13 de setembro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Petrobras reduziu hoje o preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro? Priscila Terezo traz ao vivo as informações para a gente. Priscila, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. O preço médio do quilo do GLP, o gás de cozinha, da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 4,23 para R$ 4,03. A redução chega a R$ 2,60 pelo botijão de 13 quilos. Assim, a partir de hoje, o preço da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 52,34 pelo botijão de 13 quilos. Em nota, a estatal informou que essa redução acompanha a evolução dos valores de referência e que busca o equilíbrio nos preços com o mercado, mas sem refazer o repasse para os preços internos, da volatividade e também das cotações da taxa de câmbio. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, do Rio vamos para São Paulo? É que a partir de hoje, os serviços de saúde pública vão fazer uma busca ativa de casos de sarampo em todo o país. A ação do Ministério da Saúde está sendo chamada de dia S, de mobilização. Vamos conversar com Érica Pinheiro. Bom dia, Érica. Quais são as suas informações? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A ação do Ministério da Saúde acontece aí em parceria, em conjunto com estados e municípios. Os serviços de saúde vão buscar ativamente pessoas com suspeita da doença e registrar a ausência da circulação do vírus, caso seja confirmada. Isso está sendo feito para intensificar a estratégia nacional de eliminação da doença no país. A rubéola também está no alvo das ações. Os profissionais de saúde também vão rever os registros de atendimento dos últimos 30 dias e identificar se algum caso com sinais ou sintomas do sarampo deixou de ser notificado. Os exames nesse período também vão ser testados novamente. A intenção é que o Brasil conquiste novamente a certificação de eliminação do sarampo. Juntamente com essa busca ativa, o Ministério da Saúde reforça aí a importância da vacinação com a tríplice viral, que além do sarampo, protege contra a cachumba e a rubéola e está disponível em todas as salas de vacinação do país. Renata, eu volto com você. Obrigada, Érica, pelas suas informações. E por falar na importância da vacinação, o Ministério da Saúde quer aumentar a cobertura vacinal nos municípios de fronteira. Até dezembro, vai promover uma mobilização para atualizar as cadernetas de pessoas que vivem em 33 cidades brasileiras das regiões fronteiriças. Os países que fazem fronteira com o Brasil também foram convidados a aderir ao plano de ação. O presidente Jair Bolsonaro vai participar do funeral da Rainha Elizabeth II, marcado para a próxima segunda-feira. O presidente Bolsonaro aceitou o convite do Reino Unido e o Itamaraty confirmou a viagem para Londres. Em Brasília, o presidente foi à Embaixada do Reino Unido, acompanhado da Primeira-Dama Michele. Eles assinaram o livro de condolências pela morte da rainha. Bolsonaro escreveu que tem profunda admiração por uma mulher de grande personalidade, cujo senso de dever e devoção deixaram ao longo de mais de sete décadas de reinado um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico e para o mundo. O livro de condolências está disponível para o público em geral na Embaixada em Brasília. Mensagens também podem ser enviadas pela internet no site oficial da Família Real Britânica. O cortejo fúnebre da monarca teve início ontem em Indimburgo, na Escócia, na Catedral de St. Billis. O funeral será na próxima segunda-feira, dia 19. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O INEP divulgou os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O Enad avalia os alunos de graduação em relação aos conteúdos e ajuda a conhecer a qualidade dos cursos. O Enad 2021 avaliou mais de 370 mil estudantes do ensino superior dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico de 30 áreas. Além dos resultados das provas, o Enad também traça o perfil socioeconômico por meio do questionário do estudante. Do total de inscritos, 74% eram alunos de licenciatura, 65% tinham renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e mais da metade, 52%, estudavam em cursos à distância. Em relação às notas, as universidades públicas se saíram melhor. 11,4% das universidades federais tiraram nota 5, o valor máximo no conceito Enad. Entre as instituições privadas sem fins lucrativos, 4,9% conseguiram a nota máxima, enquanto 1,5% das faculdades com fins lucrativos ficaram com nota 5. O exame é obrigatório. Na última edição, o Inep também aplicou, de forma inédita, um questionário sobre os impactos da pandemia na formação do estudante. Para o ministro da Educação, os resultados podem ajudar a definir políticas públicas e guiar as instituições para que elas melhorem seus processos pedagógicos. Os resultados disponibilizados apresentam um diagnóstico detalhado que, inclusive, possibilita fomentar esforços na entrega de uma educação de qualidade e com foco na busca pela evolução crescente na formação acadêmica dos cursos avaliados. Os beneficiários do FIES têm até 31 de dezembro para solicitar a renegociação das dívidas. Estudantes e ex-estudantes podem pedir o benefício pelo celular. A Patrícia começou a cursar análise e desenvolvimento de sistemas em 2015 em uma faculdade privada do Distrito Federal. Para pagar a mensalidade, ela recorreu ao sistema de financiamento estudantil, o FIES, mas não conseguiu finalizar o curso e quitar as parcelas. Por causa disso, a dívida se acumula. A última vez que eu olhei o valor, estava em R$ 48 mil, então já estava fora do que eu podia pagar. E sem trabalhar, eu não conseguia pagar essa parcela. E até hoje, infelizmente, eu ainda não consigo. Estudantes que ingressaram em universidades particulares por meio do FIES e que não conseguiram pagar as parcelas do financiamento, podem renegociar a dívida. As solicitações devem ser feitas junto aos agentes financeiros do FIES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, até o dia 31 de dezembro deste ano. Os descontos podem chegar a 99% do valor consolidado da dívida, incluindo juros e multas. Tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, o refinanciamento das parcelas em atraso pode ser feito de forma digital, por meio de aplicativo ou site. Com o aplicativo FIES Caixa, por exemplo, o cliente pode verificar se o contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis e aderir as condições mais adequadas ao seu perfil. Aqueles que têm mais de 360 dias de atraso no contrato, na fase de amortização, eles poderão ter desconto de até 99% do saldo devedor. Aqueles que têm dívidas entre 90 e 360 dias de atraso, eles podem fazer o reparcelamento da dívida em até 150 parcelas mensais. E para os contratos que estão adimplentes, eles têm aí um incentivo à quitação do financiamento com 12% no saldo devedor. Segundo o governo, mais de 900 mil alunos que firmaram contrato até 2017 estão com parcelas atrasadas. Só na Caixa Econômica Federal, mais de 136 mil estudantes e ex-estudantes já aderiram à renegociação das dívidas. Eles terem seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito e para o governo também, que geram dívidas consideradas irrecuperáveis. Então, é uma forma de atrair esses recursos que antes já não se via a possibilidade de recuperar. O mercado financeiro prevê uma inflação menor e um crescimento maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento da economia e a inflação. E para tratar de um tema tão complexo, nós preparamos uma arte para você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. E passamos a compartilhar essa arte a partir de agora. O resultado das expectativas do mercado, que é publicado pelo Banco Central, a partir de uma pesquisa com agentes de mercado, apresentou as seguintes características. Para este ano, 2022, a expectativa do mercado em relação à inflação, que era bastante elevada no início do ano, caiu para em torno de 7% ao mês atrás e foi reduzindo ao longo do tempo para 6,6% na semana passada. E agora, nessa semana, a expectativa do mercado é que a inflação fique em torno de 6,4% em 2022. Já em relação ao PIB, a situação é contrária. O mercado esperava, no início do ano, um crescimento em torno de 0,5% do PIB e, ao longo do tempo, a expectativa foi subindo. Há um mês atrás, a expectativa de crescimento era em torno de 2%. Na semana passada, ela já havia crescido para 2,26%. E agora, nessa semana, pelo boletim Fox, publicado ontem pelo Banco Central, a expectativa de crescimento do PIB para 2022 é de quase 2,4%, se aproximando das expectativas do Ministério da Economia. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. E tenha um ótimo dia e uma ótima semana. O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou por mais dois meses a concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores demitidos que vivem em municípios com estado de calamidade pública decretado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. São eles municípios de Alagoas, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A Caixa fez um balanço dos números iniciais do programa Caixa para Elas. A iniciativa, lançada no começo do mês passado, promove um atendimento personalizado para mulheres de todo o Brasil. Em um mês de funcionamento, o Caixa para Elas já atendeu 60 mil mulheres em agências bancárias físicas e móveis. Já teve 16 milhões e meio de acessos no aplicativo Caixa Tem e cerca de 4 milhões de acessos no site da Caixa, na parte reservada à modalidade. O Caixa para Elas foi lançado em 9 de agosto desse ano pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é oferecer um atendimento exclusivo ao público feminino, além de orientar sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo. Produtos e serviços customizados também foram pensados para atrair o público feminino. O banco conta com cerca de 73 milhões de clientes mulheres. Nós também formalizamos o espaço Caixa para Elas, um espaço físico reservado, onde esse atendimento é prestado com qualidade e com excelência, já em mais de mil agências, são mil e três agências. Oito mil funcionários foram capacitados para o atendimento. De forma virtual e de graça, o banco oferece, por exemplo, o curso Empreendedorismo Criativo, que está com inscrições abertas no site Caixa para Elas. E, de acordo com a Caixa, 58 mil cartões de crédito pessoa física foram contratados por mulheres em agosto e representam um crescimento de 65% em relação ao mês anterior. A gente vai aprofundando o relacionamento, entendendo e reconhecendo a importância da mulher na família, na sociedade e o impacto que ela gera não só no presente, mas também o quanto ela investe no futuro e na educação dos filhos. Então, é como se você investisse no presente e no futuro, nas futuras gerações. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã.